O que é o Hotel Morada do Bosque? O blog do Centro-Oeste, Portal Canedo, estamos aqui com o senador Wilder Moraes, que é novamente pré-candidato ao Senado, não é isso senador? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia ao pessoal do senador Canedo e a todo o Brasil, a todo o estado de Goiás, esse blog é visto no mundo inteiro. Isso aí, graças a Deus. Senador, e aí como está a pré-campanha, quais os planos para os projetos? Ora, nós estamos numa pré-campanha aceleradíssima, não paramos nem um dia, hoje é domingo, nós estamos fazendo não só essa reunião aqui com o PMN, mas também temos reunião hoje com várias lideranças à tarde. E é isso, é de segunda a segunda, de domingo a domingo, trabalhando, levando a nossa mensagem para o povo goiano, levando o que nós fizemos nesses seis anos de Senado, qual é a nossa pretensão, do que a gente pode fazer, se eleito for, para os próximos oito anos. É trabalhar, a palavra hoje é trabalhar para o estado de Goiás, o estado de Goiás hoje que muda por essa mudança, e com certeza a gente possa ter aí, em outubro, a eleição garantida do nosso próximo governador, Ronaldo Caiapa. Você, na sua fazenda, né, eu fiz uma entrevista com você no final do ano passado, você garantiu, né, que de um jeito ou outro seria candidato, né, e cumpriu. Eu tinha avisado já para todo mundo que eu era candidato, então, por isso que estou aqui hoje. Eu, nesses seis anos, não tenho nenhuma cidade do estado de Goiás que eu não ajudei, que eu não consegui colocar recursos. Eu fiz uma amizade grande com prefeitos, com ex-prefeitos, com presidente de Câmara, enfim, com toda a liderança política, que eu não era político, talvez eu sou o único senador, vereador que teve nesses tempos. Como eu não tinha participado em nenhum tipo de eleição, eu fiz questão de trabalhar muito, ouvia a sociedade organizada, ouvia a classe política, e talvez na história do Senado Federal. Não teve nenhum senador da República que conseguiu, em tão pouco tempo, conseguir tanto volume de recursos para o nosso estado de Goiás. Assim foi na saúde, na infraestrutura, na habitação, na área social. Então, eu trabalhei muito no estado de Goiás. E hoje é o momento da gente mostrar para a sociedade o que fez o senador Wilder e o que ele pode fazer ainda mais para o nosso estado de Goiás. Isso aí, Wilder. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que gosta de você aí, para o pessoal que está te acompanhando, para o pessoal que vota em você. Eu gostaria, meus amigos e amigas de todos os estados de Goiás, acompanhem a gente nas redes sociais, vejam a posição do senador Wilder, vejam o que o senador Wilder chegou ao Senado Federal, o que ele trouxe para o estado de Goiás, e nos ajudem. Através disso aí, vocês vão ver o que é que um senador que trabalhou tanto, e lá também pode saber um pouquinho da minha história. Onde eu nasci, o que eu fiz na minha vida, por que eu tive um sucesso empresarial, e talvez sirva que as pessoas possam se espelhar no trabalho. A gente nunca teve nenhuma coisa e nunca terá nada envolvido com coisa errada. Eu faço a política hoje porque eu quero ajudar o povo goiano, até pela minha história. Alguém que tem uma família muito simples na cidade de Itacoaral. Amanhã de domingo aqui, reunido com as lideranças do PMN no estado de Goiás, com o presidente aqui, com o Eduardo, com o Hermes Straude, enfim, todos os pré-candidatos. Queria também fazer um depoimento, não só cumprimentar o PMN, mas dizer que desde a primeira hora, na unidade das oposições, nós sempre contamos com esse partido, para que nós conseguíssemos aglutinar todas essas forças, e que chegássemos hoje a uma aliança, a uma coligação com 11 partidos, com uma chapa representativa de pré-candidatos, a deputado estadual, a deputado federal. E se Deus quiser, sendo esse o sentimento do povo, nós saberemos apresentar também um plano de governo para que o estado de Goiás possa ver outro momento, um outro ciclo, uma outra realidade para a sociedade do nosso estado. Com propostas claras, com transparência, com gasto de dinheiro público, com espírito público na gestão, 55 mil pacientes esperando na fila da espera. Nós temos aí uma segurança com índices calamitosos, Goiás, entre os estados mais violentos. Nós estamos vendo aí a parte fiscal do estado de Goiás, totalmente dilapidado, devedor de mais de 19 bilhões de reais, pagando de juros mais de 1 bilhão e 400 milhões por ano. Nós estamos vendo a nossa parte também da educação aí tirando garantia das professoras. Nós estamos vendo a falta de incentivo, a falta de interiorização e regionalização da saúde, como também do ensino no nosso estado de Goiás. Os programas sociais sem apresentar uma expectativa de uma porta de saída para aquela família que é dependente. Enfim, é isso tudo que está hoje depositado nos ombros das oposições para que possamos, em 2019, iniciar um novo momento e uma nova prática política no nosso estado. E ao PMN, os nossos agradecimentos, o reconhecimento, desde o primeiro momento, companheiro de primeira hora, para que nós pudéssemos aqui montar essa grande força que indiscutivelmente será respeitada a partir de 1º de janeiro de 2019. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui com o vereador para o Goiânia, Paulo Magalhães, e com o seu filho, que é pré-candidato a deputado. Tudo bem, Paulo? Para mim é uma satisfação falar com o Canedo. O Canedo faz parte da minha história. Na década de 70, o Canedo era distrito de Goiânia e nós representávamos o Canedo através do Paz e Pré-Claro. E hoje, meu filho é candidato a deputado estadual, porque eu não pude sair, motivo de partido, mas eu acho que chegou a hora dele, 30 anos de idade, jornalista formado, me acompanha desde menino, é meu maqueteiro, meu orientador, meu conselheiro. Então, de forma que está preparado para ser candidato a deputado estadual. Seu nome é Paulo? Paulo Henrique Magalhães. Você é pré-candidato pelo PMN? Pré-candidato pelo PMN, partido da mobilização nacional. Fala um pouquinho para a gente aí dessa pré-campanha, como que está, quais os seus planos, seus projetos. Então, eu sou de Goiânia, sou jornalista, a gente está começando a pré-campanha agora, meu pai seria o candidato, como o partido dele ficou do lado da base do governo e ele não consegue caminhar com aquele grupo, eu estou colocando meu nome à disposição aqui no PMN, com o pré-candidato da governador Ronaldo Caiada e senador Hilder Moraes. Logo ao Centro-Oeste, Portal Canedo, continuamos aqui na festa do Partido da Mobilização Nacional. Estamos aqui com o Willian Canedo, que é pré-candidato a deputado estadual. Tudo bem, Willian? Tudo bem, um bom dia a você, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Quer dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui nesse evento, junto com o PMN, que sempre foi um partido irmão da gente, nas nossas batalhas ainda políticas. Do qual você já fez parte? Sim, fui filiado ao PMN para as últimas eleições e a gente tem um carinho muito grande por todos do partido e pelo partido em si. E agora mais ainda, porque o partido vem lutando e apoiando muito essa batalha do Ronaldo Caiada e a gente também está junto para eleger ele governador do estado de Goiás e fazer um belo mandato, que é o que o povo goiano realmente precisa. Você é pré-candidato pelo NEM, o Democratas, o mesmo partido do pré-candidato governador Ronaldo Caiada. Como que está a pré-campanha, com os planos, com os projetos? Bom, a gente colocou o nome à disposição do partido, porque eu entendo que não basta cruzar os braços na política. A gente tem que fazer a parte da gente. Nós vamos lutar muito, a pré-campanha está muito boa, a gente está conversando com todos os nossos aliados, com as nossas bases. E vamos junto e o foco principal, não só a campanha para deputado estadual, mas mais uma vez eu friso, eleger o Ronaldo Caiada, governador do estado de Goiás. Isso aí. Deixa um abraço aí para o pessoal que gosta de você, senador Canedo. Obrigado. Mais que um abraço, eu quero deixar a minha gratidão. A minha gratidão ao povo da nossa cidade, toda a nossa região, que sempre acreditou nos projetos da gente, que sempre nos acompanhou. E onde a gente passa pela cidade, graças a Deus, a gente é recebido com um carinho muito especial. Eu sou suspeito para falar disso. Eu amo o senador Canedo, eu amo a nossa população, eu amo a nossa cidade. E estou à disposição do povo, isso é o que importa. Estamos aqui agora com o Dinei, ex-vereador do Senador Canedo e pré-candidato a deputado estadual pelo PMN. Tudo bem, Dinei? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, nesse encontro maravilhoso aqui, a qual o partido nos promoveu. Estamos aqui hoje recebendo o nosso senador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, nosso senador também, o Guilherme de Moraes. Estamos aqui hoje com a nossa equipe, a qual nos colocamos à disposição do partido, da comunidade, a disputar essas eleições de 2018 e hoje estamos pré-candidato a deputado estadual. Como está a pré-campanha? Qual é a expectativa para essas eleições? Sabemos da dificuldade que se encontra, o nosso país, a população, o eleitorado anda desconfiado e com razão, mas nós estamos trabalhando, conversando com a comunidade, mostrando aquilo que construímos ao nosso longo dos oito anos que estivemos como vereador e vamos aqui levar os projetos ao estado de Goiás, que eu sei que podemos contribuir muito. E estamos preparados para ser um ótimo deputado do estado de Goiás. Senador Canedo, a cidade querida, é uma cidade que já estou aqui há mais de 30 anos. Eu quero aqui agradecer a vocês que me acolheram como comerciante, como morador, que acolheram nós como representante, como vereador, sendo um vereador mais votado até hoje na nossa cidade, Senador Canedo. Eu quero aqui de coração agradecer e estamos juntos aqui. É um novo projeto, o projeto não é do Tinei, o projeto é nosso. É a nossa cidade, Senador Canedo, é o projeto do estado de Goiás. E se precisar de mim, eu estou à disposição aqui. Conte comigo hoje e sempre. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho